Hoje é o grande dia de Pentecostes e nós esperamos que ao amanhecer deste domingo, aquela força do ressuscitado venha entrar em nossas almas e larguemos definitivamente o sepulcro da morte que são os nossos pecados. Quando o Espírito habitou nas almas santas, lá deixou os múltiplos dons da caridade de Cristo, naqueles corações que eram atraídos por esta divina chama que é o amor entre o Filho e o Pai. Se pudéssemos mirar os anjos, criaturas celestes, ficaríamos encantados com a esplendor e beleza de cada um deles. São todos feitos pelo amor divino e manifestam a beleza impressa neles pelo divino artesão, que algo de si deixou ao criar cada uma destas maravilhas de Deus. Porém, isto está reservado a nós quando entrarmos no paraíso. Enquanto estamos nesta vida, nossos olhos se voltam para os incontáveis coros de criaturas espirituais na carne humana. Franciscanos, beneditinos, dominicanos, carmelitas, salesianos, vicentinos, cistercienses, cartuchos, trapistas, redentoristas, maronitas, clarissas, camaldolenses, servitas, passionistas, jesuítas, diocesanos, orionitas, espiritanos, irmãs da divina misericórdia, filhas de santa zita, oratorianos, camilianos. Passaríamos todo o dia aqui para falar de todas as ordens religiosas, quiçá dizer de todos os santos. Cada um com uma beleza própria, tal como os anjos do céu. É um verdadeiro vitral, que em cada parte resplandece uma cor distinta a formar um belíssimo mosaico, que tem sua vivacidade ao receber do sol o movimento que necessitam para moverem as almas. Vemos em cada um destes santos a reprodução do amor divino que habitou no coração de Jesus de uma forma bem específica em cada família. O Cristo pobre nos franciscanos. O Cristo que andava pelos povos nos jesuítas. O Cristo que ensinava com autoridade nos dominicanos. O Cristo que ia para a solidão do deserto nos carmelitas. O Cristo que rezava nas montanhas em silêncio com os beneditinos. O Cristo que amava as crianças nos salesianos. O Cristo que agoniza no horto com os passionistas. O Cristo que cura os enfermos nos camilianos. O Cristo com as virgens prudentes nas clarissas. O Cristo do Filho pródigo com as irmãs da misericórdia. O Espírito Santo foi configurando estes homens e mulheres. A humanidade santíssima de nosso Salvador. É mais que uma catedral gótica. Os santos são a presença do ressuscitado em todos os tempos. E a prova que o sepulcro está vazio é o fato de que as almas estão cheias da sua presença pela fé. Não resista ao Divino Espírito, que te convida na oração a ser moldado por este Divino Artesão. Queira entrar nesta família feita pelo amor, que neste dia já começa a cair do céu em bolas de fogo. Vim trazer fogo à terra e como quisera que já estivesse aceso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine e habite em nossas almas, tal como habitou nas almas dos santos e santas de Deus.